nos últimos 17 anos. A vitória surpreendente do candidato Javier Ley nas prévias da eleição argentina pode sinalizar uma mudança no país, o que pode levar o governo brasileiro e do Rio Grande do Sul a reavaliar acordos que estão sendo alinhavados com o país vizinho. Esse é o assunto do comentário de hoje de Guilherme Macalossi. Boa noite, Macalossi. Boa noite. Ainda não há definição sobre o futuro político da Argentina, mesmo com a surpreendente vitória do candidato ultraliberal Javier Ley nas prévias da eleição. Até outubro, quando ocorre a escolha do novo presidente, muita coisa pode mudar. O peronismo e as corporações são atores importantes no país vizinho e quase sempre direcionam as decisões nacionais, tanto para a esquerda quanto para a direita. O Brasil e, em especial, o Rio Grande do Sul precisam prestar muita atenção no que ocorre na Argentina. Trata-se de um importantíssimo parceiro comercial, do qual depende a viabilidade do Mercosul. Similei vencer a tendência de uma profunda modificação nas relações econômicas. Ainda não se sabe ao certo o que ele pretende fazer com acordos que estão sendo firmados pelo atual governo de Alberto Fernandes, dentre eles até mesmo do gasoduto de Vaca Muerta, que conta com o interesse do governo gaúcho, que gostaria de vê-lo ampliado até uruguaiana. Um fato, entretanto, parece inequívoco. A rejeição ao atual governo argentino é evidente e o campo de esquerda do peronismo parece fragilizado, com poucas possibilidades de permanecer no governo. A melhor ação do governo brasileiro e do Rio Grande do Sul, dada a imprevisibilidade de cenário na Argentina, é antecipar uma eventual mudança na Casa Rosada, já estabelecendo linhas de diálogo com a oposição, para partir da melhor posição possível, caso sejam necessárias novas negociações.